Música Nós participamos da associação, dos moradores popular com alguém que são associados da associação e nós tivemos a ideia de fazer um movimento para conscientizar a população a respeito do lixo que está invadindo o meio ambiente. Nós nos reunimos e com o apoio também da empresa Grande e do Fernando, que mora aqui na comunidade, o apoio também da associação, nós decidimos fazer esse movimento para conscientizar as pessoas da comunidade e também para conscientizar as outras pessoas que vão ver essa matéria. São pessoas, desde crianças de 7 anos até idoso, de 60 anos, que estão participando desse movimento. A Associação dos Moradores do Corrado de Palpino já vem lutando há algum tempo contra a especulação imobiliária e agora nós estamos lutando mesmo a favor da preservação do meio ambiente, porque nós moramos em uma área de proteção ambiental e para que nós continuamos buscando a nossa fonte de alimento que fica aqui no pensário, que são os camarões, os peixes, o siri, o caranguejo. Então, a fonte de renda da comunidade é exatamente o pescado, entendeu? Então, nós estamos aqui exatamente para poder procurar conscientizar os moradores e a população a respeito da situação, da limpeza, de cada um buscar valorizar o que tem, né? A gente está encontrando vários lixos e tal, inclusive esse galã, eu achei ali, estou usando para colocar mais lixo. Vamos pensar com plástico, garrafas, latinhas de ferro e isso prejudica muito, porque aqui é aniversário para peixes de 15, então a gente só vai aqui no telegram. Então, esse lixo, às vezes ele sai menos, isso mata os lixos, por exemplo, todas as substâncias que tem junto da D30, de outro lixo, isso pode prejudicar muito o sistema daqui da região. Esse lixo, ele vem de outras praias também, né? O mar, o mar mesmo traz, o vento traz e também os turistas que vêm na praia, tomam refrigerante. Inclusive o lixo maior que a gente compra aqui é sacolas plásticas, copo descartável, garrafa pet. Então a quantidade é muito grande desse tipo de material. E o que a gente quer mesmo, o objetivo é conscientizar. E o que a gente quer mesmo, o objetivo é que a gente compra aqui.